Ai que família, ai porra, novidade no mercado internacional brasileiro, iPhone XR Maxis Porra, meteu pai Eu fico até feliz porra, o relógio agora é iPhone XR Pro Mac, rapaz, desbranqueada facilmente Nas caras? Só de eu botar minha cara aqui já Cadê? Hã? Cadê? Não, pô, o sacana lá desbranqueando a face e a mim chega e vê ele bota na face e comigo não tá pegando? Você, pô, é só a cara dele e nem a sua não, pô, tem que ser a dele aí, pô Achei, minha cara dele, o que é que tem a ver? É com o cara que tira, pô Não, pô, é de quem é o dono, pô, que tira, pô, a sua não Você tá me acusando que eu não sou o dono, não é? Deixa eu ver aqui Quer trocar no Pacapintuque, pai? Onde é que foi minha? Cara, foi, pai? Não foi pra passar pra cima, mas não me lembra não, pai Ah, qual, pai? Me empresta teu braço aí Faz que, velho? Pra me tirar a foto Porra, velho Bora, também vou querer, vô Isso aí vai matar Valeu, pai Agora, fica aqui, pô, eu também quero uma, pô Tira aí, pô, pai Eu me abaixo aqui, né? Ah, valeu, pai Vou voltar pra vocês também aqui, velho Você quer um, quer os dois? Os dois Não, pô, você é caramba, pô Não vai dar, não, pô Eu vou ficar Deixa eu ver o celular Dá sim, pô Bota o seu aí Bota o braço pra trás